O nome dessa música é Sujeito Sem Bril O peito soa, mas eu não sou servil Eu visto, me dispo, despisto, conquisto, benquisto sou Vem cá, minha aldeia Se um som ecoa nas suas mentes, viu? Olha aqui, vem pra cá sem sentir, sem saber, só gozar E rir não dá mais E rir não dá mais E rir não dá mais Beija minha boca 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 Tô fácil de agarrar Chuva, dor e ação pra me encontrar É tiro escuro E seu chão é novo E eu contei Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E já me abriu Ah, 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 ah Ah, ah, ah